Você está exausto como se estivesse carregando o mundo nas suas costas? Você acredita que precisa compreender mais sobre a Palavra de Deus e ter certeza que não está sendo enganado por todos esses ventos de doutrina que sopram por aí hoje? Falsos mestres, falsos pregadores, falsos profetas que em vez de pregar a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ficam lá usando um monte de frase de efeito. Prometendo mundos e fundos. Palavras que alimentam o ego, mas não te levam realmente para um verdadeiro encontro com Deus, para o íntimo com Deus. Misturam coisa do mundo com igreja. Será que isso tudo está na Bíblia Sagrada? Eu convido você, mais uma vez, a clicar no botão que apareceu aqui e conhecer o nosso programa de teologia. Deus abençoe sua vida. Como você vê a relação entre o Antigo e o Novo Testamento na Bíblia? Continuidade e descontinuidade. Continuidade porque sempre foi o mesmo povo. Deus sempre só teve um povo. Esse povo no Antigo Testamento era a nação de Israel. No Novo Testamento é um povo espiritual composto de crentes de todas as nações. Então, sempre foi o mesmo povo. A salvação sempre foi a mesma. O judeu piedoso do Antigo Testamento, ele era salvo pela fé no Messias que haveria de vir e que ele contemplava ali no sacrifício, no altar. Hoje nós somos salvos pela fé no Messias que já veio há dois mil anos atrás. Então, a fé no Antigo Testamento apontava para frente, olhava para frente, e a fé hoje, ela olha para trás. Jesus estava por vir, mas ele agora já veio. Então, ele está no meio dessa divisão. Então, existe uma continuidade nisso. A descontinuidade é que esse mesmo Evangelho, ele foi ministrado de formas diferentes. No Antigo Testamento, em sombras, tipos, figuras, realidades alegóricas. E no Novo Testamento, uma vez que Cristo veio, sendo ele aquilo que era o alvo de tudo que tem no Antigo Testamento, essas leis passaram. As leis cerimoniais, sacrifício, sacerdote, tabernáculo, todas aquelas leis que tem no Antigo Testamento que o judeu tinha que fazer, isso aí parou. Nós hoje servimos a Deus em espírito, em simplicidade. O culto evangélico cristão hoje, ele é simples em contraste com o culto do Antigo Testamento. Tinha todo aquele aparato, não é? Então, é uma relação de continuidade e descontinuidade, dependendo de que aspecto você está querendo falar ou conversar. Há uma pergunta do professor Jonas aqui. Em sua opinião, qual o papel da igreja na promoção da justiça social e no enfrentamento das desigualdades? A igreja até onde vai nisso? Bom, vamos primeiro falar sobre injustiça social, entender o que é isso. Hoje, esse termo, ele tem uma conotação muito ideológica. E nós precisamos ter... Virou, né? Virou totalmente isolado. Virou isso aí, não é? A igreja deve combater todo tipo de injustiça. Jesus disse que nós éramos o sal da terra e a luz do mundo. E ele disse que as nossas boas obras deveriam brilhar diante dos homens para que eles pudessem glorificar o Pai que está no céu. Então, ao mesmo tempo, o Senhor Jesus nos ensina que é de dentro do coração do homem, está em Mateus 15, é que saem os maus pensamentos, os assassínios, a imoralidade, a ganância, a inveja, a loucura. Então, se por um lado a igreja tem que se engajar de todas as formas legais que ela puder para minimizar todo tipo de injustiça, preconceito que houver, ela tem que fazer isso. A homofobia, a gente tem que combater a homofobia. Então, a igreja tem que usar todos os recursos que ela pode fazer sem perder de vista aquilo que é o compromisso e a missão maior dela. Porque a partir do momento que Jesus disse que o problema é o coração do homem, tudo isso procede de dentro do coração humano, a igreja tem a missão, ela tem o alvo, ela sabe que tudo isso é resultado da corrupção do coração humano. E só tem uma coisa que cura a corrupção do coração, que é o evangelho de Cristo. O perdão, a regeneração, a transformação que Deus faz no coração das pessoas. Uma vez que as pessoas são transformadas pelo evangelho, elas não vão mais cometer injustiça. Ou se elas cometerem, elas vão sentir que elas erraram, vão pedir perdão e vão recuar. Elas vão ter compaixão, elas vão acolher, elas vão ser abençoadoras. O problema é o coração do homem, Rogério. A função da igreja é ir lá no coração, em primeiro lugar. Se ela se limita a combater a injustiça social, nos termos que todo mundo está combatendo, ela virou uma ONG. Ela perdeu a exclusividade. Ela é a única instituição no mundo que tem a resposta para o problema no seu estágio final e mais profundo, que é o coração. Só ela tem isso aí. Uma vez que ela esquece disso e se mete no ativismo para poder resolver as coisas de qualquer jeito, ela perde o seu chamado. Então, qual é o papel da igreja hoje? Pregar o evangelho. Pregar o evangelho de arrependimento, de reconciliação, de perdão de pecados, mudança de vida e, ao mesmo tempo, o quanto ela puder praticar boas obras, combater ativamente a injustiça social em todas as suas formas, sem nunca descurar do seu chamado principal. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti